Fala família, estou aqui em casa agora, vou gravar um vídeo hoje, tipo como se fosse o vlog do evento, né, do maior evento de Waves. Tô saindo de casa, coloquei já a minha Dureg, ok. Eu lembro que o último evento que eu fiz, na verdade que eu participei, já faz um pouco mais de um ano, e o que viralizou no YouTube já tem mais ou menos uns dois anos por aí, sabe, e vamos fazer outro evento, tá ligado? Estarei realizando um evento hoje, juntamente com o Vicente, a lixo da Bahia, e vamos lá. Tô saindo de casa, aqui ó, que vocês podem ver aqui, ó, meu tripé de gravação, coloquei umas Duregs aqui na mochila de silk, né, que serão vendidas na hora. E é isso, e vou estar partindo agora. Igualizão, vamos que vamos família. Então, tô aqui, é, saí do apartamento agora, desci, né, o que que eu vou fazer agora? Vou passar no caçula, aqui próximo mesmo de casa, em 5 minutos, 6 minutos, sabe, e vou comprar as fitas do pessoal que vai ficar VIP no evento, né, rapaziada aí das Waves mais avançadas aí. Eu vou comprar agora pra pessoal ficar VIP, e de lá eu vou partir. Vamos que vamos. Tô aqui na Tijuca, tá família, pra quem não sabe onde eu me localizo, não me escondo de ninguém, e tô me direcionando pra Madureira. Olha, já passei aqui pelo caçula, acabei de comprar aqui, o que eu tinha que comprar, e agora eu vou pegar meu Uber pra Madureira. Rapaziada, vou explicar um pouco pra vocês sobre o que que é um evento, sabe, o evento de Waves, cara, ele significa muita coisa pra gente, por quê? Porque é um evento da nossa cultura, sabe, de algo que é nosso por direito, e a gente não tá deixando morrer, tá dando prosseguimento com esse movimento, sabe? Por isso que eu falo que eu tô nervoso, que eu tô bem esperançoso com esse evento, porque é algo mágico pra mim, sabe? É uma coisa que significa muito pra mim, e pra vocês também que estão assistindo esse vídeo, com certeza, porque gravo vídeo já tem uns 4 anos aí sobre o Waves, e eu vejo o resultado disso, sabe? E é a melhor forma, agora eu reuni todo mundo pra gente trocar ideia sobre o Waves, sabe, propagar nossa cultura. Fala família, então chegamos aqui no local da ocorrência, beleza? Esse aqui é o flyer, no evento, onde o pessoal vai tirar foto aqui no final, sabe? Por ocasião do sol, olha como é que tá muito sol, a gente vai fazendo a parte de cima, que é aqui na Zênia, logo na parte de cima, beleza? Que lá vai dar pra ficar de boa, por quê? Porque tem o ar-condicionado e tem o espaço da barbearia. Rapaziada, já chegou, temos aqui o peitudinho. Fala peitudinho! Esqueça tudo! Isso aqui é pro YouTube, mano. Aqui é essa grande Belfor Roxo, valeu? Belfor Roxo! Isso é mesmo, que é o som de Veltas. Aí, aí, olha o som de Veltas, é o som de Veltas, é o som de Veltas, é o som de Veltas. Esqueça tudo! Ah, esqueça! Então, vai rolar, tá rolando, rapaziada. Daqui a pouco vai começar, já é. Daqui a pouco já vai começar. Vamos, vamos que vamos subir. Me mandou uma mensagem no Insta, falou, pô, Gebrecht, vamos fazer, eu acho que ficaria foda, sabe? Porque tem muita gente que gosta de web, só que não tem esse momento nosso. Que nem aqui, que a gente pode interagir, trocar informações sobre a cultura. Exatamente. E o Veltas nada mais é do que a gente dar essa atenção a todo o trabalho que cada um tem ao seu cabelo, na escovação, porque ele sabe que é difícil, né? A questão de lavar o cabelo, de escovar direto. O como? 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 Então sem mais delongas, vamos começar. Mas vamos começar numa seguinte dinâmica. A gente vai pegar primeiro os iniciantes, pra depois os mais esterem na eslene. Vou falar só uma coisa aqui, rapaziada. Depois de pegar o adoeira, não precisa sair da moda rapidão não. Deixa a gente mostrar o cabelo, todo mundo. Mostrar para a câmera, quando a gente vai fazer algumas fotos também Esse é o momento de vocês, tá ligado? É o momento que vocês vieram, escovaram o cabelo o ano todo O mês todo, a vida toda, alguns aqui, né? O Mano Aline escova o cabelo tem 50 anos Quando Deus fundou as vezes, ele estava lá, no jardim do régui Então, esse é o momento de vocês serem honrados Se vocês mostrarem o cabelo de vocês Mas não precisa ter pressa Vai ter tempo para todo mundo Tira o aduregui, mostra o cabelo, mostra a coroa Fazendo 360, o dia bonitinho Depois volta E aí a gente vai chamando um por um, bonitinho É aquela coisa, esse é o processo Quem tem aqui menos de um beijo, eles? Menos de um beijo BH BH É tu mesmo? É tu mesmo? Não faz ninguém me chamar Vou chamar aí Oi, Jack 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 Segura Segura 있는데 O Júlio, você quer dar posição, meu cara? Eu sou barbeiro, cara. Minhas costas tá doido. Muito bom, muito bom! Vira pra cá, cara. Vira pra cá, velho. Vem o próximo! Vem você, meu irmão. Vem você. É, você mesmo. É... Como é seu nome aqui? Pronto, manda o DR lá. Boa que é ruim! Jack! 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 Que isso, já? Que isso! Segura pra mim! Segura pra mim! Pesta aqui, Kinox. Que isso, cara? Que isso! Isso sim, cara. A verdadeiro rápido, né? Segura pro coraçãozinho dele. Aí foi inspirado em mim, que eu tô ligado. Peraí, 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 ele é iniciante, né? Seis meses. Seis meses? Oh, tá no mês aí, né? O passe é mesmo, meu amigo, o passe é mesmo. Oi, 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 oi. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Oi, 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 oi. Abaixa, oi, 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 oi. Parou, parou. Segura. Segura minha banda. Baixinho. Que isso, hein? Primeiro crespo do dia, bem demais Dez meses, um ano? Ah, um ano Máximo de respeito, máximo de respeito Vou achar que você tá o cabelo Eu sou o meu, mas velho Eu sou o meu Eu gravo, mano Eu vou te dar essa moral Bota na câmera aí Eu te faço a moral With Jack 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 Olha o desenho do privé Parou um pouquinho Parou Eu não disse que a moda ia pegar Eu não falei que a moda do coração ia pegar Não falei, pô Tá maluco Tem que respeitar Tsunami? Segura pra mim, cara Segura, aí parou, parou Dois aulas, dois aulas Se eu falei que a moda do coração ia pegar Com a moda do coração 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 Bora, negão! 3M, negão! 1M, check! 3M, check! 3M, check! 4M, check! 4M, check! 4M, check! 5M, check! Quanto tempo, Maisão? Uns três meses. Vai mentir pra hoje, mano! Vai mentir pra hoje, mano! É mesmo o processo! É sério! E eu sou o Batman. É verdade, eu não minto. Mas não conte pra ninguém. With, check! With, check! With, check! With, check! Goal! 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 Eu falei que eu tava curioso. Eu sabia que tinha esse segredo. Caralho! Caralho! Sabadinho, mano! Quanto tempo, Maisão, joelhos? Quatro meses. Segura pra mim, segura! Quatro meses! Quatro meses! Quatro meses! Uma pemida, irmão! Caraca, mano! With, check! 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 Goal! Que o que é isso, cara? Peraí, 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 peraí. Um, dois, alto, para aí. Alto padrão, mano. Aí, quando eu nasci, ele começou a fazer waves, hein? Segura pra mim, segura pra mim, garoto. Segura aí, segura aí. Nem avisou pra trazer óculos escuros? Pô, ele ficou abrindo o sol, mano. Gente, demais. Agora, ó, você vai baixar e fica de frente pra lá pra ele pegar o seu... Baixa aí. A frente pra lá, mas não se calar. Que isso, papai? E olha pra cá. Vou adquirir, mano. Vai, palparelo, mano. Wip, check. 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 Parou, parou. Baixinho minha banda. Aí, segura. Pronto, e você vai virar pra lá. Pra ele pegar o topo do seu cabelo. Que isso, hein? Esse é o verdadeiro Hackett Williams. Pô, o topo é bom. Vira pra mim. Metei um lourão, metei um branco. Ah, só perdeu. Calma, você tem que ouvir o som primeiro. Ó, já dá pra ver as ondas. Tá com cima do reggae. Vai, agora. Wip, check. 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 O que é isso, garoto? O que é isso, garoto? Caraca, foto no livro! O aço! Vamos lá, quem volta tem mais! Tem o... O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o chefe! É o chefe! É o chefe! É o chefe! Tem o nenhum equilíbrio eleja, With-jefe! Muito obrigado! Teachers verijos! Compris! Compris! Esse X é homenagem ao tempo aí. Esse X é homenagem ao tempo aí. Esse X é homenagem ao tempo aí. É o X do Gale, é o X-Men. É o X-Men. É o X-Men, rapaziada. É X-Men ou X-Men. Vamos tirar foto? Vai, raque, raque! Vai, raque, raque! Vai, raque, raque! É, raque, porra! Vai, raque! Vai, raque! Os caras não tão brincando não, porra! Pra cá, pra cá! Pega, tenta pegar isso aqui também! É de cima! Os caras não tão brincando não, porra! Os caras tão brincando não, porra! Mas vale ser fácil! Tão pedindo o teu Instagram! É 15B usado o Instagram dele! Aí, já sabe de cabeça, porra! Já sabe de cabeça, porra! Tão pedindo aqui qual o Instagram dele! 15B usado! 15B usado mesmo, porra! Cadê o Xande? Xande no final, porra! Não dá pra se escutar de você enorme! Vou ser grande, pessoal! O Xande, Tik Tok! Viu, Xande! Haver, Traver, Tik Tok! Ele dançarina! Com o sufo aqui aqui, é o Delícia! Que delícia! Jack! 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 check, 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 check! Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! Que isso aí? Um ângulo aqui pro meu faltante pra não tá todo aí. Caraca, mano. Na iludão de ótica não, rapaz. Eu perdi nas ondas. Esse é o que você fez aqui? Tá legal. Isso. Tenta pegar a coroa dele aqui. Não tô pegando a coroa não, não. Essa parte de cima com o suel dele é... Isso é louco, tio. E é crespo. Pra vocês que não sabem, o cabelo crespo é muito mais difícil de ter um padrão de rodamento. Ou seja, ele é realmente muito bravo. Passa aí, mano. Agora, né? O pai, né? Não, o menor. Hoje não. Hoje ele tá suave. Ele tá na humildade, não vai mostrar o padrão de rodamento. Vamos lá, vamos lá. Que todo mundo vai acontecer. Newcastle, Newcastle... Newcastle, Newcastle! Newcastle, Newcastle... Êôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Quanto mais cresce, mais... Segura aí, segura aí, segura aí, não mexe não. Mais ondas, exatamente. E esse vinho, meu parceiro? Agora inclina mais a cabeça pra mim, joga um pra mim. Nem o som brilha tão forte quanto o seu cabelo. Aqui a gente pode ver um padrão de 562 ondas em cada lado. Diana, vamos salve pra Moçambique. Salve aí pra Moçambique. Rapaziada da Angola, tudo nosso. Família, agora tem que ser diferente. Chega pra mim aqui. O que veio da Bahia... Só tira a durex e pula a swingeira. Se não, não tira não. Tem que lançar a swingeira pra ele lançar. Wave check. Vamos passar o último pra vocês? Wave check! 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 Pra Deus, rapaziada. Toda honra e toda glória é pra Deus. Muito obrigado, rapaziada. Que isso, mano? Alinhamento, rapaziada. Aí, vê se tem alinhamento, vê se tem. Alguém tem um nível aí, uma trena? Para, senão, que eu fico sem jeito. Eu sou tímido. Para pra mim, para não. Tô indo muito legal, rapaziada. Isso é impossível, rapaziada. É impossível. É impossível achar, mano. Que aí, meu fotógrafo? O ângulo tá legal aí? Tá. Pegou a coroa? Pegou a coroa? Porra, tá lindo, parceiro aí. Eu te amo, irmão. O cara aí tomou que eu metia pano, mano. Alixe, mandou sal do Maranhão. O sal da Bahia reclamou que eu mandou sal. Não, pô, não. Que isso, pô. Rapaziada do Maranhão, vocês estão no coração. Rapaziada da Bahia, eu não preciso nem falar, pô. Eu sou de casa. Amo vocês. Salve pra vocês tudo aí. Tamo junto. Botaram aqui 25 anos de idade e 30 anos de processo.